Eu volto a falar agora com o Cássio Neves, que tem informações sobre o caso da Dona Marieta, que foi picada por um enxame de abelhas em Britânia, na região noroeste. É que tem mais de um mês que aconteceu esse ataque e ela recebeu alta do hospital. Que notícia boa, né Cássio? Hoje você está sendo portador de notícias boas, né? Só notícia boa, você está vendo, né Michelle? Hoje eu vim para trazer alegria. Então, é que a Dona Marieta tem 76 anos e ela foi picada por 50 abelhas. Ela ficou com o rosto coberto de ferroadas e também com abelhas grudadas no cabelo dela. Durante essa passada dela pelo hospital, ficou 37 dias internada, 33 deles na UTI, precisou inclusive fazer hemodiálise. Para relembrar o caso, ela estava pescando no dia 25 de novembro, junto com duas amigas, próximo à ponte do Rio Tigrinho, lá em Britânia, quando sofreu o ataque dessas abelhas. As idosas foram socorridas por dois policiais que também foram picados. Todos eles receberam alta no mesmo dia, só a Dona Marieta, que permaneceu internada até essa semana. Mas ainda bem que tudo deu certo, ainda bem que ela se recuperou depois das ferroadas dessas abelhas. Mas vale deixar um alerta, que quando as pessoas perceberem que tem um enxame de abelhas, chamar o corpo de bombeiros para que seja contido o problema. E em caso de ataque, fazer o que nem esses policiais fizeram com essas senhoras. Levá-las para o hospital, porque pode ser grave realmente o ataque de abelhas africanas, principalmente. Eu volto com você, Michelle. Tá certo, eu acho que a Dona Marieta não vai querer pescar nunca mais, né? É um trauma. Nossa senhora. Vai ter que passar bem longe, pelo menos, do enxame das abelhas. Ai, com certeza. Tchau, meu querido, obrigada. Tchau, tudo de bom.